Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao episódio 22 de Wild Arms 4 para PS2. Vamos agora para o próximo dungeon principal do jogo, que é Mikrylun Skyway. É um dungeon bem interessante porque nós estaremos adentrando um templo que tem um tempo meio que flutuante. A gente vai estar fazendo várias sessões de plataformas bem interessantes. E se a gente falhar em pisar nas plataformas corretamente, nós iremos cair no abismo eterno. Que nesse jogo, a morte não significa nada. Se a gente morrer, ou cair no abismo, ou cair na lava, a gente simplesmente é enviado para o começo da sub-área onde a gente já está. E o Arnold fala. Pisos flutuantes que se conectam com um pico, um com o outro. É como se fosse uma ponte que existe entre os céus e a terra. Acompanhar a Judy em sua jornada nos deu a oportunidade de visitar muitas velas vistas, que normalmente nós nunca seríamos capaz de ver. Eu sinto muito, Raquel. É a minha culpa que todo mundo acabou sendo arrastado para isso. E você não tem tempo para realmente apreciar estas vistas. Ah, não. Não é isso que eu quis dizer. Você está sempre pedindo desculpas, Yuli. Você tem que colocar em sua mente que nós estamos fazendo isso... Ou melhor, que nós estamos fazendo o que nós queremos fazer. Quando você está pedindo desculpas a todo momento, dessa forma, eu me preocupo que nós somos as pessoas que estamos lhe incomodando, em vez de ajudá-la. E eu sinto muito. Yuli. Yuli. Não vá fazer as coisas ficarem mais difíceis para ela. Eu não me importo. Tudo bem, Yuli? Eu também não me importo. Afinal de contas, eu fui realmente arrastado para tudo isso. Arnaldi. Como é que você pode dizer uma coisa dessas? Yuli é nossa amiga. Ah, mesmo depois de tudo que nós já passamos, as coisas não vão ficar nada fáceis ainda. Ou melhor, as coisas estão longe de ficarem fáceis. Vamos nos dirigir até Buckeye. Uma vez que nós cheguemos lá, nós teremos bastante tempo para apreciar o cenário. Beleza, vamos seguindo em frente. Essa região aqui também tem vários itens ocultos pelo Accelerator. Só que especificamente essa primeira área aqui não tem nada disso. Então, não há necessidade de eu ativar. Mas se eu ativar sem necessidade, é porque eu estou querendo evitar batalhas aleatórias. Olha lá, está com o Detonation. Então, eu vou usar a habilidade especial dela. Evil Blossom. Beleza. Deixa eu só ver a fraqueza desse cara aí. Fraqueza. Ele não tem fraqueza. Esse aqui tem fraqueza ao tiro do Jude. Só que eu vou priorizar matar ele. Porque ele parece ser mais perigoso. Contra-ataque. Nossa, seu miserável. Duas vezes? Que apelação é essa? Por favor, esqueça de meu peito. Não, não mate ele. Não, ele morreu. Mas eu vou ter que reviver ele usando o meu Revive. O problema é de ficar usando o Revive muito repetidamente, porque é uma habilidade que gasta muito MP. Então, eu tenho que evitar o máximo que os meus personagens morram. Agora sim, vamos acabar com ele. Não me sobreparece. Morra. Quando um personagem está com o status detonation, como no caso da Raquel, todos os status desse personagem são aumentados. Inclusive, é o reflex, que é a velocidade do personagem. Ou seja, geralmente quando o personagem está com detonation, não apenas ele ataca mais duro nos inimigos, mas ele também tem turnos mais frequentemente. Que é uma coisa muito boa. É uma grande vantagem, na minha sincera opinião. Opa, outra batalha. De novo esses caras. Ainda bem que a Raquel começou bem no meio da arena, né? Só que o turno dela está muito distante ainda. Então, o que eu posso fazer? É, infelizmente. Aliás, perceba que minha barra de FP está totalmente cheia, porque como o Júlio foi o primeiro a ter o seu turno, a habilidade do Fucarote foi ativada. Ah, dê-me um desespero aqui! Não, não vou acabar morrendo aqui, se isso continuar. Morra! Caramba! Isso não é nada bom! E agora o que que eu faço? Eu vou acabar morrendo. Acho que é melhor usar o material e salvar guardar a vida de quem ainda está vivo, né? Não! Vou acabar morrendo. Tem como eu fugir daqui, não? Quero fugir. Fugir, fugir. Por favor, não tem que fugir. Ae! Só que eu perdi dinheiro. Quando a gente foge, a gente perde dinheiro, que é uma coisa muito ruim. Tem essa grande desvantagem. Credo, todo mundo teve seu HP máximo reduzido. Porque realmente a situação estava tensa. Muito bem, vamos ver aqui onde é que está os meus... Ahá, bem aqui. Aqui estão os meus bônus. E aí, vamos lá. Coloque! O que? Eu caí? Vamos tentar isso de novo. Oh, porra! Atenção! Onde o caminho vai se divergir em dois subcaminhos. Isso às vezes pode ser um pouco confuso para mim. Mas eu já sei mais ou menos quais são os melhores caminhos que a gente pode tomar. Porque eu fiz uma jogatina de testes antes de começar a gravar. Então isso vai me ajudar bastante. Eu tenho que logo matar esses bichos idiotas ali, antes que eles me matem. Ah não, eu vou logo atacar esse cara aqui, já que ele tem fraqueza contra a arma do Jude. No entanto, eu não posso derrotar. Deixe-me aposentar, George. Não, não. Não, não. Vamos ver agora. Eu vou usar slow neles. Para que eles tenham menos turnos. Eu não estou a fim de lidar com eles agora. O que eu posso fazer aqui? Ah, já sei. Eu vou usar um item elemental nele. É que o que eu posso fazer aqui? Eu não posso pegar os ataques físicos. Ah, não. Só que ele também tem resistência a ataques mágicos. E agora a Raquel vai acabar com eles de uma vez por todas. Ela tem agora três ataques seguidos. E agora eu vou me aposentar. Eu quero garantir que eles morram antes que eles me matem. É porque eu percebi que esses inimigos aí são um pouco perigosos, né? Beleza. Raquel salvando o dia novamente. Perdi mais um item. Felizmente. E agora? Temos um pauzinho aqui pra pegar. Gelacard. Felizmente. Acelerar! Acelerar! Eu me pego! Só que eu acho que não vale muito a pena! Ou será que vale? Olha! Tem um balzinho ali! Não acho que eu vou voltar! Melhor eu voltar mesmo! Por que... Só lá no fundo que vão ter... Vai ter dinheiro pra eu pegar. Se eu for pela parte da frente... Vão ter apenas caixas pra gente quebrar. Mas nada... Nenhuma recompensa específica pra gente. Ah, bem aqui. Devastate. Acontece! 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 Há! Mas, sem nada, eu não consigo me atrasar. Certo e inteligente. É o meu caminho. Isso deveria ser interessante. Vamos lá! Não importa onde, eu venho correndo! Eu posso fazer isso! Eu não posso pegar mais! Eu vou fazer tudo! Você não pode me manter. Mas, creio que não. Todo mundo estar no mesmo Rex facilita eu utilizar Buffs que atingem um único Rex. Mas, em compensação, faz com que os inimigos possam me atacar todo mundo ao mesmo tempo. Então, é uma faca de dois gumes. Estar no mesmo Rex facilita a aplicação de Buffs. Mas, também facilita a aplicação de ataques e debuffs. Esse que é o problema. Isso é melhor para você! Eu posso chegar no nosso caminho. Estou fazendo um novo Rex. Se você fosse um novo Rex. Aperto, um 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 Rex. Eu não posso pegar aquele balzinho lá em cima devido a limitações da altura do meu pulo. Nem adianta eu tentar, que não vai dar certo. A gente tem que pegar a outra rota para chegar na parte do fundo ali, onde tem os dinheiros para eu coletar. Para eu subir nessa rota de cima, você tem que pegar esse mastro aqui. É uma maneira alternativa de vocês subirem aqui sem ter que voltar para a rota anterior, que é uma coisa mais irritante de fazer. Deixa eu só pegar isso aqui. Ah, não! É um Mimic. Geralmente é mais fácil do que eu imagino, mas eu acho que eles têm força variável. Eu acho que o poder de força desses Mimics varia de acordo com o meu nível. Então vamos aqui tentar roubar ele. Não consegui roubar. Morra! Não, sem efeito. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer meu melhor. Ah, sim! Ele tem resistência à água, mas ele é fraco contra fogo. E eu tô no Rex errado. Que droga. Então vou ter que atacar ele normalmente. Da próxima vez... Olha, ele também é imune. Ele é imune ao ataque de... atrakxis físicos. Eu acho que vai conseguir o que a gente vai conseguir! Ah! É uma vez que se tornei a bomba de fogo, vamos atacar com fogo. É o que eu esperava. E agora, vamos para a casa. Frey Amoled. Vamos ver o que esse acessório faz, afinal de contas. Reduz o dano de ataques de fogo. Não. Não, não, não. Não. Eu vou voltar aqui para ver se tem algum baúzinho no final daquela última área. O que? Descobre! Zenarreau. Que ataca-se de fogo. Prepará-se do nele. Para o traque dos fogos. Tec uma coragem óbvio. É ver se menos. рудharia. Poss strategia. Anlevant o afinal, roca-se de fogo mais os fogos deles. Precisa mais do que o musselho para atender a minha mãe. Correia, seu like! Eu estou indo! Não me subiantem! Eu quero ver para mim o que está acontecendo com os inimigos. Eu quero ver para mim o que está acontecendo com os inimigos. Acelerar! O inimigo está sendo ol dagegen. Para mim mudando peloças do Deus. Apenas com os inimigos por um合 bem como tirar. Vá! Para mim! Você pode saber se ele for conectar a sua mão. E você pode perder a sua busca. Agora, se você morrer, vou poder cair. Espero que você tenha um pouco mais pra você. A melhor é cuidar. Eu tenho que fazer comparação. Eu tenho que fazer isso agora. Eu tenho que ir para o seu comigo. Eu posso ir para você. Eu sou uma coisa. Você quer saber que isso deu qualidade. Putinhos para você. E aí consegui. Acho que agora que é o chefe intermediário, prepare-se para a luta do século. A gente tem que voltar aqui temporariamente só para pegar aquele baúzinho que eu não pude pegar anteriormente, que é aquele baú azul. Você tem que fazer um destompe bem aqui no meio, para ativar essa Switch. Vou pegar o... Ballzinho com duplicator. Masha Brand. É uma arma para a Raquel. Vamos ver se ela é melhor do que a minha arma atual. Ela aumenta a minha ACN em dois pontos, mas reduz meu ATP. Que é o seguinte... A minha arma antiga tem 1.000 atp. 1.200 de ataque x 1. E a segunda arma tem 950 x 2. O que que dá mais dano? Acho que é a segunda arma, né? Eu vou equipar ela por enquanto. Em algumas situações específicas, inimigos que têm muita defesa, talvez ela cause menos dano. Mas... Eu acho que, de maneira geral, o sacrifício é mínimo. Ou seja, a maioria dos inimigos vai levar mais dano do que menos. Então, eu acho que vale a pena eu trocar o equipamento por hora. Não! Falhei miseravelmente em fazer um simples pulo. ARAC SAUTURA POR QUAR QUAR QUI POR QUE VOCÊ? ARAC SOUVA ARAC SAUTURA É POR QUAR QUI��不对? O que eu posso fazer? ARAC SAUTURA ARAC SAUTURA ARAC SAUTURA Pegue isso! Pegue isso! Pegue isso! Pegue isso! Pegue isso! Seu número está tirado por suporte! Seu número está tirado por suporte! Você está... Você está... Como é? Você está se colocando muito à frente, né? Como é que eu posso traduzir isso? Você está se deixando levar! Ei! Se a gente se separar e lutar em separado é uma forma de trabalho em equipe também? O que? Eles não são como os outros? Deixa eu ver qual é a fraqueza dele! Ele não tem fraqueza, né? Então vou ter que simplesmente ir para um Rex diferente! Ainda bem que o Arnold é uma pessoa extremamente evasiva! Eita! Eu não tenho mais MP! Caramba! Eu não esperava por isso! Caramba! E agora o que eu faço? Eu tenho que usar o item para recuperar minha MP! É o jeito! Um item para chegar! Um item está subindo! Eu estou por aqui! Agora veja-me em ação! Sem MP necessário, não é? Eu só adoro ele! Então os outros foram apenas fingimentos? Para fazer com que nós abaixássemos nossa guarda? A Raquel apenas um ataque insuficiente para matar o cara. Só para vocês verem como ela é poderosa. Mais para frente do jogo, quando os nossos personagens tiverem acesso a... Como é? Battle Arts? Uma coisa assim, eu esqueci o nome da habilidade. Acho que é Finance Arts. Quando a gente equipar um certo acessório, Nossos personagens podem, ao invés de soltar um ataque crítico, Ele solta um Finance Arts. Que é um ataque super poderoso. Que no caso da Raquel tira tipo 50 mil de HP. Pelo que eu estou me lembrando do que eu já joguei esse jogo. E o Júlio fala. Nós faremos o que nós pudermos. Mas parece que Yuli pode estar em perigo. Atacar! Vou tentar roubar ele aqui só para garantir. O que eu quero estar lá? O que eu quero estar aqui? Eu vou estar lá! A Raquel está em perigo. Eu vou estar lá! O que eu quero estar lá? Eu não estarei miedo. Eu vou estar lá no? O que é que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que fazer muito mais! A suportar os outros é uma coisa maravilhosa também! Parece que agora é o tempo para isso! Eu vou começar fazendo o que eu posso! Eu quero ajudar todo mundo! Eu estou passando todos todos! Agora é o que eu tenho com a sua força! Eu vou ter que enganar. Eu vou ter que enganar o que eu tenho com o time! Eu vou ter que enganar o que eu tenho! Eu vou ter que enganar! Eu vou ter que enganar! Toma! 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 O negócio fica fácil demais... Droga, eu... Eu... Estraguei tudo. É minha culpa que nós... Que patético... Apesar de toda a sua vangloriação... A sua mente afiada com uma navalha... Não... Não serviu de muita coisa, não é? A CIDADE NO BRASIL e nós somos fiore e ásia nosso trabalho nosso trabalho é obter a garota e finalizar todos todos vocês todos os restos de vocês as pessoas nos chamam de as bonecas dos sonhos e não importa quem vocês sejam nós nunca vamos entregar a yuli ó veja um garoto de sangue quente ele faz o meu coração bater bem forte apenas olhando pra ele não fiore é cedo demais para que nossos corações comecem a bater mais rápido vão embora as suas bonequinhas yuli é nossa querida amiga se você existe se vocês insistirem em ameaçá-la nós não demonstraremos piedade essa essa moça se importa bastante com seus amigos ainda assim o outro cara ignorou os avisos de seus amigos e foi em frente por conta própria colocando todos eles em perigo tudo por conta dessa mente tão afiada com uma navalha deve ser uma navalha bem barata para quebrar tão facilmente assim a droga vocês vão entregar a a garota é vocês vão entregar a garota voluntariamente ou vocês vão escolher lutar conosco de qualquer forma eu acho que vocês precisam de tempo para chegar a uma decisão nós estaremos esperando vocês no outro lado dessa ponte por favor decida-se antes de vocês aqui vocês atravessem eu preciso avisá-los se vocês escolherem nos desafiar é melhor que estejam preparados nós estaremos esperando para é recebê-los com nosso com nossos corações acelerados acho que isso não faz muito sentido elas eles deram uma chance da gente fugir como é que um vilão vai embora e permite que a gente fuja porque a gente podia muito bem da meia volta e não enfrentar elas não importa o que eles digam eu confio em você arnold e nós podemos contar com o que está acima do seu pescoço não é então sim é isso mesmo dessa vez eu vou mostrar para vocês o que uma mente afiada com uma navalha pode fazer então é hora de nós partirmos o caso aqui temos é tem uma uma indicação que a gente tem que descer aqui embaixo porque quando vocês ativarem essa suite aqui vocês vão libertar o seu ponto agora eu posso desativar as batalhas aleatórias se assim eu desejar mas eu não vou fazer isso porque eu acho que as próximas áreas não tem batalhas aleatórias de qualquer forma então é totalmente desnecessário bem pessoal mas vejo vocês no próximo episódio de wad arms 4 quem que falou for sword lanche e até a próxima falou